Olá, bem-vindos a mais um estudo da nossa Escola Bíblica Dominical da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. A nossa lição de hoje é a lição de número 4, que vem falando sobre a exortação, a fé e a obediência. Para dar início, vamos orar. Senhor Deus e Pai, te damos graça, Senhor, pela tua misericórdia. Te damos graça, Senhor, porque aqui estamos para aprender mais de ti. Abençoa cada casa, cada pessoa, Senhor, que neste momento, Senhor, está abrindo suas portas para receber a sua palavra e aprender mais de ti. Nos dê sabedoria e fique conosco neste momento, Senhor, na aprendizagem da tua palavra. Obrigada, meu Deus, por tudo. Em nome de Jesus, amém e amém. Bem, nós vamos ter como base o livro de Hebreus. Na lição anterior, foram abordadas a encarnação, a morte e a ressurreição do Filho de Deus. Na exposição de hoje, o crente é exortado a um estilo de vida marcada pela fé e pela obediência ao Senhor. Então, o sacrifício de Jesus na cruz sempre deverá ser motivo de grande impacto para nossa vida, nesse mundo, né? Bem, nós teremos algumas abordagens nesse estudo, tá? Nós vamos falar. Jesus é superior a Moisés, portanto, a lei. O perigo da infidelidade. A promessa do descanso e a recompensa do cristão, tá? E, de acordo com o estudo bíblico, que nós vamos começar a fazer neste momento, nós vamos dar início através do texto que está lá em Hebreus. Hebreus 3, de 1 a 6. Que fala da superioridade de Jesus, né? Referente a Moisés. Então, Jesus é superior a Moisés, tá? Vamos iniciar com a leitura bíblica de Hebreus 3, de 1 a 6. Se vocês têm aí a Bíblia, abram as suas Bíblias e acompanhem conosco essa leitura. Se não tem, marca aí e leia depois com calma. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por, digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem, aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém. Mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. O autor chama os irmãos de santo. Chama os irmãos de santo. Cristo, porém, foi fiel como filho, posto à frente da sua casa. E a sua casa somos nós. Desde que conservemos até o fim a confiança, a altivez da esperança. Veja, Moisés, fiel como servidor. Cristo, fiel como filho, posto à frente da sua casa. E mais, a sua casa somos nós. Então, ele diz que Moisés, a fidelidade de Moisés, se deu como ele, servidor. Mas Jesus foi diferente. Jesus foi fiel como filho. Filho de quem? Filho de Deus. Filho posto de Deus. Jesus recebeu a maior honra por sua fidelidade a Deus. Como filho e por sua participação na criação de todas as coisas como o Criador. Seja ele, seja ele, está reinando, tem autoridade em cada pessoa. E não em tábuas de pedra ou qualquer outro símbolo externo. Então, Jesus reina e a nossa fidelidade tem que ser somente a ele. O grande desafio para os crentes é viver neste mundo como santos vocacionados. Então, em todo o nosso procedimento, tudo o que fazemos dentro e fora da igreja, deve ser caracterizado pela santidade e consciência da nossa missão. A principal missão do cristão é glorificar a Deus em tudo o que realizamos. O que nós podemos concluir no texto de Hebreus 3, de 1 a 16, o qual acabamos de ler? Primeiro, ele fala sobre a desobediência. Os israelitas não creram em Deus e endureceram seus corações, recusando-se a entrar na terra prometida. E qual foi a consequência? Deus jurou que os desobedientes não entrariam em seu descanso, que se refere à recompensa do trabalho a ser feito. E o resultado? O resultado foi que a geração que não creu em Deus, vagou no deserto por 40 anos, morreu no deserto e nunca pôde entrar na terra prometida. E aí, qual é a lição que podemos tirar desse texto que lemos? Se questionarmos, duvidarmos ou nos rebelarmos contra Deus, corremos o risco de perder a nossa recompensa. Portanto, qual é a mensagem de Deus para nós hoje? A mensagem é que ninguém merece maior glória que Jesus Cristo. nem na terra, nem no céu. Como posso pôr isso em prática? Através da nossa adoração a Deus e prioridade a Ele. O nosso novo tópico aqui do nosso estudo é o perigo da infidelidade, que se encontra em Hebreus 3, de 7 a 19. Então, o que significa infidelidade? Aí eu fui ver alguns conceitos e tem aí um conceito que fala da violação da confiança ou dos compromissos assumidos com alguém, deslealdade e traição. E tem tudo a ver. E neste ponto do estudo é utilizado como exemplo de infidelidade a triste história do povo de Israel no deserto, sob a liderança de Moisés. No versículo 7 e 8 diz o seguinte, É isso o que a Escritura Sagrada diz. Se hoje ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos como foram seus antepassados, quando se revoltaram contra eles. Quem foi que ouviu a voz de Deus e se revoltou contra eles? Foram aqueles os que Moisés tirou da onde? Do Egito. Mesmo vendo tudo o que Deus havia feito por eles, eles foram o quê? Eles não ouviram a voz de Deus. Houve uma infidelidade, a teimosia deles. E nos versículos 9, 10 e 11 diz o seguinte, Onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse, Estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Então, veja aí, Deus falando para essa geração incrédula. Apesar de terem visto tudo o que foi feito pelos seus pais, através de Deus, eles eram incrédulos. Não queriam. Eles estavam fechando seus ouvidos. Então, o que que acontece? Mesmo vendo os milagres, tantos milagres operados pelo Senhor no deserto, o povo agiu com incredulidade. Com incredulidade, né? E também, infidelidade contra o Senhor e Moisés. Toda geração infiel ao Senhor morreu no deserto. E somente os fiéis entraram na terra prometida, sob a liderança de Josué e Caleb. A escritura se aplica a cada um de nós. Anime uns aos outros, para que não possamos nos deixar enganar pelo pecado. Amados, o que eu posso falar é que a infidelidade nos afasta de Deus. E nos faz perder as suas bênçãos. Fala sobre a importância de não endurecer o coração. Para com Deus. E de manter firme na confiança que se tem em Cristo. Quando eu falo, fala sobre a importância. Foi o quê? Aqueles versículos que nós lemos anteriormente. Manter a confiança. Sermos fiéis ao Senhor. Só nos trará benefícios. Benefícios estes. Que nos é dados por Deus. A sua bênção. Sejamos fiéis ao Senhor. Vamos nos manter firmes. O outro tópico fala sobre a promessa do descanso. Está lá em Hebreus 4, de 1 a 3. São muitos versículos. Não temos como ler todos na nossa lição. Mas que vocês possam ir a anotar. Hebreus 4, de 1 a 13. Eu vou ler alguns versículos. E depois, posteriormente, vocês podem dar continuidade na leitura. Tá bom? Então, lá no versículo, nos versículos 1, 2 e 3, de Hebreus 4, diz o seguinte. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos num descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu. Pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse. Assim, jurei, na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Bem, os textos que nós lemos aqui, fala sobre a importância de receber o descanso prometido por Deus. E sobre a palavra de Deus, ser vivida, ser viva, desculpa, e poderosa, né? Então, essa palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa. Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele falou. Portanto, temos muito cuidado para que Deus não julgue que algum de nós tenha falhado, deixando assim de receber esse descanso. Pois assim como aquelas pessoas que ouviram, também nós ouvimos a boa notícia. Então, está dizendo, ó, eles ouviram e não deram credibilidade. Nós também estamos ouvindo. E qual a credibilidade que estamos dando? Nós tivemos a mesma oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Então, que sejamos, né? Que tenhamos a certeza de que a palavra do Senhor, ela é viva e poderosa para a nossa vida, né? Para o nosso descanso. E aí, lá no versículo 13, diz o seguinte. Nada em toda a criação está oculta aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Amém. E esse versículo, tá? É, nos ensina que Deus conhece tudo o que fazemos e pensamos. A gente está lendo o último versículo, tá? Lá de Hebreus 4. A gente está lendo o versículo 13. Então, ele nos ensina que Deus conhece tudo o que fazemos e pensamos e que devemos ser responsáveis por nossas ações diante dele. Então, amados, vamos pensar nessa responsabilidade. E ele também nos lembra que Deus é totalmente justo e que sua misericórdia é incondicional. Aqui, a palavra criatura nos lembra que nós, seres humanos, estamos sujeitos à justiça de Deus. E que ele não nos deixará impunes de nossos pecados. Portanto, nunca devemos nos esquecer de que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está conosco e nos ama. E se nós confessarmos nosso pecado, ele também nos perdoa. Amados, a recompensa cristã. Cristão, né? É o último tópico. E a recompensa do cristão, autêntico, está clara nos ensinos de Jesus. É fruto da obediência ao Senhor. Lá em 1 Samuel, nós podemos ver, capítulo 15, versículo 22, diz o seguinte. Porém, Samuel disse. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor é do que a gordura do carneiro. Os apóstolos ensinavam acerca da recompensa do cristão, a nossa ressurreição e a vitória sobre a morte. Esta é a nossa recompensa do cristão é que através da tua fidelidade, através da obediência, possamos ter a vida eterna, ter o lugar de descanso em nome de Jesus. E a vitória, evidentemente, sobre a morte. E terminando, nós podemos concluir de que a superioridade de Cristo deve levar o crente a uma vida de fidelidade, como já foi dito anteriormente. De descanso de descanso e de certeza. As recompensas prometidas pelo Senhor. Portanto, amados, sejamos motivados a prosseguir na vida cristã. Fundamentado na segurança do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se você ainda não sente essa segurança, se você ainda tem dúvida do amor de Deus, ore ao Senhor, peça a Ele sabedoria. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa encontrar também esse descanso, o qual Deus prometeu aos cristãos, àqueles que creem em Jesus Cristo. Nós terminamos aqui a nossa lição de hoje. E até a próxima lição, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.